Não Não pôde mais meu coração Viver assim de lacerado Escravizado a uma ilusão Que sou desilusão Não seja ouvida sempre assim Como um luar desesperado Até a mar melancolia em mim Pôs-lhe em mim Triste e cansado Sai do meu peito Esse é meu emoção Que chora dentro do meu coração 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 Coração